Hoje não tá bom pra Mocó, não. Chamando Mocó aqui saiu três, mas tudo pequeno. Aí cantou uma juritinha pra ali. Quando eu pensei que não, a bicha já tava ok. Já tirei nela. Tá pra pegar agora. Vou mostrar pra mim. Pra ver se sai algum Mocó grande. Agora pra pegar ela, meu amor. Aqui é a urtiga da braba. Tá pra pegar. Tchau. Vamos lá. Com essa já é duas, eu ainda vou andar mais pra frente. Daqui a pouco eu volto a filmar de novo. Finalzinho de passada. Consegui matar ainda três. Juretizinho. Tá bom demais. Valeu, meus parceiros. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.